As relações diplomáticas entre o Catar e quatro países do Golfo Pérsico, rompidas há mais de três anos, foram totalmente reestabelecidas. O anúncio foi realizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, onde houve uma reunião de cúpula nesta terça-feira. O que aconteceu hoje, graças à sabedoria dos membros do Conselho e de nossos irmãos egípcios, é o encerramento de todos os pontos de diferença e o retorno completo das relações diplomáticas, juntamente com tudo o que serve às relações entre os Estados-membros e o Egito também. Espero que este seja um passo importante para o futuro e a estabilidade da região. O encontro reuniu líderes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico. Na cúpula, foi assinado um acordo de solidariedade e estabilidade destinado a diminuir as tensões entre o Catar e vários países vizinhos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam relações diplomáticas com o Catar em junho de 2017. À época, o país foi acusado de ser próximo do Irã e de apoiar radicais islâmicos. Doha sempre desmentiu as acusações, afirmando ser vítima de um bloqueio e de um ataque contra sua soberania. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohamed Javad Zarif, reagiu ao acordo em uma publicação no Twitter. Ele parabenizou o Catar pela resistência à pressão e garantiu aos outros vizinhos árabes que Teherã não era uma inimiga nem uma ameaça. Por fim, pediu que aceitassem a oferta iraniana por uma região forte.